Um caso que exige a atenção dos condutores está no registro de 100 mortes no trânsito em rodovias federais do Piauí. Os dados são de registros feitos de janeiro deste ano até a data de hoje, segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal lamentou a violência no trânsito, resultado principalmente da imprudência dos motoristas. O órgão informou ainda que a maior parte das vítimas fatais são os motociclistas. A causa de maior incidência que encerra nas mortes registradas foram as ultrapassagens indevidas. O Adel Barbosa, que é porta-voz da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, apresenta mais detalhes sobre esses dados. Na data de hoje, infelizmente, temos um triste número em relação ao número de óbitos nos acidentes nas rodovias federais que cortam o estado do Piauí. De janeiro até hoje, chegamos ao número de 100 óbitos em acidentes. É um número preocupante. A PRF vem trabalhando em cima de cada acidente, cada óbito, para saber a exata causa e realizar um laudo pericial embasado nos vestígios e nas causas que ocasionaram esses acidentes. Então, a gente se compadece com os familiares, com as pessoas que perderam seus entes queridos. E deixamos aqui um recado, um pedido para que dirijam com mais atenção, para que os condutores respeitem as leis de trânsito, para que tenhamos, dessa forma, um trânsito mais seguro. E pense no próximo, pense no seu familiar, não faça ultrapassagem proibida, já que é uma das formas que vem acontecendo, as colisões frontais. O condutor, no afã de chegar mais rápido no seu local, realiza ultrapassagem proibida e, por vezes, não dá tempo de retornar para a sua faixa, causando, assim, um acidente grave, inclusive com óbito. Na sua grande maioria, os acidentes vêm acontecendo com motocicletas, ou seja, motociclistas, por vezes, inabilitados, sem capacete, ultimando a motocicleta de forma imprudente e, na colisão, infelizmente, a pancada que ele sofre ali, o sinistro, é muito grande, vindo a ter o óbito no local ou para o hospital. Também, em relação a veículo de carga, tivemos, somente nessa semana passada, três tombamentos com caminhões. Então, é uma orientação, em geral, para todos, para que cumpram as leis e, dessa forma, teremos uma paz no trânsito aqui no Estado.